O louco! 7 mil almas! 7 mil fucking almas! Vamos lá galera! Agora eu vim aqui pra cavernas da ala do mausoléu, ok? E o que eu vou fazer antes? É só o par de nível com o que sobrou de runas. Beleza! Vamos subir aqui. Eu vou subir... Eu vou subir... Tenacidade. Vou subir um pouco de tenacidade. E... Vamos invocar aqui. Eu vou mudar aqui, ó... No meu atalho rápido. Eu vou colocar... Um item de... Cura de toxidade. Que esse lugar aqui que eu tô... E ele é meio tenebroso. Deixa eu colocar uma tocha se eu precisar. Cadê a tocha? Tá aí. Tá aí. Tem uns carinhas muito esquisitos aqui Remédio de invocador enrolado Cogomelo tóxico Cogomelo tóxico Mais Vou usar esse item aqui Só pra dar uma reduzida Que arezinha sinistra, hein? Opa Ratos Ratos Arezinha toda tóxica Ratão Ai Vamos lá, ratão Tome Tome porrada Opa Pronto, garoto Foi Carne seca, branco, imunizante Livro de receitas do guerreiro nômade 8 Tá aí o local que a gente pega ele na caverna da ala do mausoléu, basicamente Vou dar uma explorada aqui Pra ver se eu acho mais alguma coisa antes Tem mais um ratão, hein? Tá aí Foi Ó, tem umas plantinhas flor venenosa Podem servir em algum momento, né? Aqui eu tô voltando pra entrada ou é outro lugar? Parece, né? Não, é outro lugar É outro lugar Ó Folha da artéria Essa caverna Tem hora que confunde, né? Dardo de Ócio venenoso Vamos lá Ih, rapaz É aquelas flores Só que agora Sem o local Ó Como a gente tem muito vigor Caraca Ela não capotou Tá na hora dela capotar, mano Falei? GG Nó Medalhão Medalhão Diambar Veridiano Medalhão Medalhão Diambar Veridiano Aumenta o vigor Máximo Ó, excelente, cara Muito bom Muito bom Gostei Ele vai pra Ó Tá em 106 Ele aumenta 11 Basicamente Tá aí A gente pega ele aqui Na caverna Da ala Do mausoléu basicamente bom pessoal, seguinte agora a gente veio pra mesa da graça perdida rapidinho antes de eu seguir pro castelo eu quero dar uma olhada quanto a gente vai poder upar a nossa a nossa arma então a gente tá com a claymore pesada mais 4 vamos pra 5 ela lhe pede agora 6 pedras de forja pra gente conseguir upar ela de novo basicamente então por hora aqui é isso agora vamos lá pra sala onde a gente derrotou o Godric e de lá a gente segue avançando pra área norte do jogo que eu ainda não fui castelo tempestvel bom aqui a gente ainda não pode não pode usar o cavalo temos um trono logo ali não sei se dá pra sentar trono é bem grande diga-se de passagem vamos dar uma exploradinha aqui se é que tem alguma coisa venere o mentiroso engraçado ele não tá deixando ela tacar por quê por quê tá bloqueado os ataques será que essa área não pode aí aqui ele não deixa eu atacar tá bloqueado suspeito suspeito isso bem suspeito tem uma escada tem uma escada aqui tem uma alma estranha uma penada donzela querida donzela onde está você por favor tome minhas uvas uva chabri-bri equipamento é uma chave globo ocular amarelo deformado do enfermo tá aí a localização desse negócio sabe-se lá quando é que a gente vai usar isso bom aqui a gente vai sair pra parte externa broto de cristal flor de folha caída fruta de roa tem uma estrutura aqui meio solta parece ser uma igreja de marica ah tá eu cheguei no mesmo lugar que eu cheguei quando eu explorei por fora passando por aqui ó a gente chegou nesse ponto aqui que tem uma igreja aqui então beleza os caminhos convergiram tem um cemitério morto vivo adiante tenha cuidado com o inimigo forte pergaminho da academia bom por enquanto eu vou ignorar aqueles caras ali eu peguei o pergaminho só dar uma olhada ali parece não ali não tem nada não vou tentar subir por aqui será que dá ah não 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 olha só pessoal naquele ponto do penhasco da vista do lago que a gente já tinha vindo antes parecia um npc aqui vamos trocar uma ideia uvas de xabiri humm olha só quando eu com uma dessas uvas sinto uma luz distante no fundo dos meus olhos que legal vai me guiar o meu verdadeiro dever com uma donzela dos dedos vou dar uma uva pra ela tadinha ela me deu um gesto como desejar basicamente tá aí mais pra frente deve ter alguma coisa envolvendo essa npc só preciso recuperar minhas almas né o problema é se elas tiverem caído lá embaixo será que o jogo jogou elas lá embaixo será que o jogo jogou elas lá embaixo aí sacaneou legal comigo caramba velho não acredito nisso oh my god cadê minhas almas minhas almas estão lá embaixo ah elas ali que bom que bom ok ok vamos continuar descendo a estrada penhaço que a gente caiu aqui só que agora passando pela parte de baixo tem um acampamento ali lutar de cima do cavalo às vezes não é tão bom o que temos aqui livro de receitas do artesão do pedrilhante um opa é um npc não é um guerreiro tem um mago aqui velho seta o que é isso aqui borboleta latente essa borboleta latente ela deve servir para algo bom de vez em quando a gente ganha ela testeira de soldado da infantaria por falar em equipamento vamos ver se a gente troca o nosso tá meio feio né tá meio feio eu queria um equipamento melhorzinho peças cortante ele protege mais do que esse se eu colocar um capacete fica menos feio fica não né capuz do saltador eita essa cabeça do demônio aqui ela é fortuna nossa meu personagem ficou muito feio mano mas ele tá mais forte com essa armadura aí vou usar por enquanto acho que ali tem um local de mapa vamos abrir logo o nosso mapa ó tem um comerciante novo aqui a voz dele ele tem livro de receitas guerreiro nômade 11 ele vende lampião vende um escudo gota bonito o escudo ele vende um traje de astrólogo ó te dá muita resistência foco e tem um cajado de astrólogo também ó que interessante bom saber bom saber beleza 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 tem um local pra liberar o mapa logo ali à frente ó vamos lá que lugar bonito hein velho olha olha essa névoa que névoa interessante deixa esse lugar aqui meio tenebroso ó os caras protegendo o lugar aqui mapa de liurn será que essa é uma igreja tem uns inimigos sinistros aqui por hora só vou fugir deles eles não tem cara de ser muito amigáveis não um tipo de mago ali ah tá né um abraço desse bicho rancor viu viu ó dei um lugar pra subir de cavalo aqui mas antes eu só quero ficar invisível pros inimigos o novo mapa foi encontrado então a gente tá aqui a gente tava aqui bem nesse acampamento ali foi a gente achou aquele item meio raro olha olha tem um cavaleiro ali velho isso não é coisa boa velho será que eu dou uma flechada nele pra ver de qual é eu sou teimoso cara eu não deveria mas eu acho que eu vou cadê as flechas ó a fumação que esse bicho tá invocando meu deus eu sabia que não era boa ideia nossa senhora GG uuuh 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 rapaz que legal hein só que não cara esses inimigos tem um monte deles uuuh tem um monte deles eu tô começando a ficar perdido ruínas de lasquear vamos dar uma olhada aqui nessas ruínas que normalmente tem alguma passagem subterrânea escondida que ambientação hein caras ó tem um portal ali tem que ter alguma coisa por aqui uuuh achei será um boss sino chamador chamador de aparição tá aí sino chamador de aparição localização dele fica aqui nas ruínas de lasquear ponto de viagem mais rápido da margem do lago liurnia vamos voltar agora deixa eu só olhar aqui que sino de aparição é aquele sino que invoca o sino que invoca vários espíritos de itens de cinzas será que eu consigo invocar vários cinzas ao mesmo tempo quando eu uso esse item descobriremos em algum momento aqui tem um portal tô pensando em entrar nele só pra ver onde vai dar olha só galera a gente acabou de usar um teleporte que jogou a gente na frente de um portão muito sinistro aqui não me parece coisa boa não será um local de grande runa tá com cara de ser um local de habilitar grande runa mapa do local encontrado ó você encontrou um mapa simples ele abriu a região norte ali né esse lugar aqui você não tem o direito você não tem o direito em suma você não tem o direito ó você não tem o direito eita que doideira véi tá bom se você tá dizendo que eu não tenho o direito eu acredito eu vou eu não vou seguir o caminho inverso não pessoal eu vou voltar pra cá porque eu não gostei muito desse teleporte vou voltar pra cá e a gente volta lá pro pântano continuar explorando lá onde a gente tava aqui eu quero subir nessa área aqui pra ver o que tem lá ah eu pulei pro lado errado uh ainda bem que ele tem esse pulinho extra iiii rapaz iiii rapaz não gostei disso aqui não não gostei caça de perpétuo dos maiolfeitores vamos ver o que que dá né vamos ver o que que dá vamos lá vamos lá vamos ver o que nos reserva o que é isso lá vem opa eu acho que vai ser tranquilo hein é que ele ele recupera ah que legal tava demorando morri tome prove da minha do meu vigor prove do meu vigor eu não investi em minha sinto o poder do meu vigor uma duas três quatro cinco e e é GG Adam ladrão de fogo você não foi páreo para o Lord Leps a chama do Deus caído aí sim mano deixa eu ver só que equipamento é esse que a gente ganhou é isso aqui ó é um encantamento chama do Deus caído precisa de quarenta e um de fé que doida hein mano muito da hora velho tá aqui a localização exata cárcere perpétuo dos malfeitores pronto agora que a gente venceu esse cárcere deixa eu ver se tem mais alguma coisa ali ali é o acampamento que a gente deixou para trás parece uma cilada das grandes hein ó ó olha a força desse cara desse cara gente precisa de um dano crítico desse não tirou nada dele e ele anda de grupinha ainda por sorte a gente tem nosso cavalo um cavaleiro pode matar aos poucos pronto GG borboleta latente tem mais um desses ali dentro hein eu vou fazer o seguinte ó já vou amaciar não 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 era isso que eu queria não troca para arma escudo GG acampamento bonito esse hein um tecido vermelho tecido chique um bom um bom um bom livro de orações do monge do fogo parece um bom local para quem os encampamentos o fogo me estimula pegamos aqui dois itens interessantíssimos deixa eu dar uma olhada nesse inventário rapidinho deve estar aqui na parte dos livros eu fico perdido na quantidade de coisas que a gente tem aqui aqui ó dê um clérigo erudito para que ele aprenda novos encantamentos tá aqui é o local onde a gente usou aquele ponto de viagem que eu não vou usar mais foi aqui que mano que isso que isso que esse lado é essa mano o louco 7 mil almas 7 mil fucking almas eu não vou me intimidar não aceito provocações achei seu ponto fraco né maldito morra morra simples assim galera ó né não eita ferro calma que eu não vou me intimidar não calma que eu não vou me intimidar não esse cara vai morrer ele tá usando esses aqui de escudo mas ele vai morrer eu preciso da minha sal vaza 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 vai morrer cara vai morrer mexeu com o cara errado sinto lhe dizer deixa eu só matar seus amiguinhos todos e você vai ser o próximo ah você ficou preso que pena só que não opa tem gente viva aqui ainda esses caras ficaram numa posição bem ruim bem ruim viu esses caras ficaram numa posição bem ruim pra matar eles ah lá e foi propostal isso que é pior sai sai colocaram eles eles numa posição terrível tá difícil viu porque eles colocaram em posições péssimas pra acertar de cima do cavalo mano os caras sacanearam de novo isso vamos nós vamos aqui vamos Não tem problema A gente vai com toda a paciência do mundo Mata um por vez E ainda assim eu acho que vai ser difícil matar aquele cara Porque ele é forte Pronto, eu acho que agora todos estão mortos Agora temos um problema Medo O problema chama medo Será que eu consigo Tancar ele No cavalo Eis a questão É o que eu vou tentar É o que eu vou tentar É o que eu vou tentar Caramba, que cara tenebroso O problema é que ele tem um monte de braço Pô, foi mó difícil Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que dificuldade em matar esse bicho pra nada. Pô, achei o item que ele me deu muito marromena, hein? Agora vamos dar mais uma explorada aqui, que depois dessa eu não tenho medo de mais nada. Tem um lugar suspeito aqui. Uma voz. Tchau. Tchau. Bom, então a gente tem que enfrentar um um maculado que tá numa cabana aqui por perto. O problema é que a gente tem que liberar um mapa, né? Deixa eu ver se tem algum local pra liberar mapa. Tem um local pra liberar mapa ali. Acho que eu vou colocar... Uma rota pra gente ir lá primeiro. E depois a gente procura essa cabana abandonada. Tchau. 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 Tchau.